O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou nesta terça-feira pela primeira vez pessoalmente na Assembleia Geral da ONU, na qual acusou a Rússia de tentar obter o apoio de certos países com acordos, entre aspas, por baixo da mesa. Zelensky fez seu discurso em inglês e garantiu que na quarta-feira apresentará ao Conselho de Segurança os detalhes de seu plano de paz, que até agora conta com o apoio da União Europeia e dos Estados Unidos. O presidente ucraniano aproveitou seu discurso para alertar o mundo de que a Rússia, ao atacar a Ucrânia, põe todos em perigo ao utilizar a energia nuclear, alimentos e produtos energéticos como armas. Nesse sentido, ele assegurou que o abandono por parte da Rússia dos Acordos do Mar Negro, que permitiam a exportação de cereais ucranianos e fertilizantes russos através de um corredor seguro, está afetando diversos países, entre os quais mencionou Argélia, Espanha, Indonésia e China. O líder ucraniano se referiu também às fissuras que surgiram ontem no âmbito da União Europeia quando Polônia, Eslováquia e Hungria anunciaram que vetariam os cereais ucranianos.